Como nós fazemos para ter relacionamentos amorosos mais saudáveis? Relacionamentos amorosos mais harmoniosos, né? Muitas pessoas vivem conflitos de relacionamentos, isso é a coisa mais comum do mundo, uma vez que são duas pessoas, duas unidades de seres humanos se confluindo aí dentro de uma história, ou seja, duas pessoas passam a viver a mesma história de vida e isso naturalmente gera muitos conflitos. Esses conflitos, eles têm uma razão de existir, é a oportunidade que as duas pessoas estão encontrando de alguma forma de melhorar quem elas são através aí dos embates, né? Causados por uma relação amorosa, né? E também, claro, pelos momentos de amor e de carinho, né? Num relacionamento. A melhor forma de nós harmonizarmos ou diminuirmos um pouco o nível de conflito e de embate e a melhor forma que um ser humano pode encontrar de obter relacionamentos mais saudáveis, amorosos, mais saudáveis, é justamente quando ele passa a melhorar o seu relacionamento consigo próprio. Como é a forma com a qual você se relaciona com você estará em direta relação com a forma como você se relaciona com o seu parceiro ou com a sua parceira ou com as pessoas à sua volta. Quanto mais harmonia, amor, quanto mais respeito você estiver se dando, quanto mais amor, harmonia, respeito e carinho você estiver ofertando para você, mais você terá condições de ter um relacionamento mais harmonioso e mais saudável. A grande dificuldade que eu vejo aí nos diversos casos que nós vamos pegando aí no correr do projeto, do ponto de virada, é justamente pessoas que se maltratam demais, que têm relações harmoniosas, absolutamente conflituosas consigo próprias e obviamente isso se reflete nos seus relacionamentos amorosos. Ou seja, quando nós estamos em desequilíbrio, nos maltratando, nos punindo, tendo pouco respeito com a gente mesmo, tendo nenhum carinho com a gente mesmo, nenhuma espécie de amor por nós, como nós vamos querer obter relacionamentos mais harmônicos, relacionamentos amorosos mais harmônicos. É quase que praticamente impossível, você vai levar todos os seus conflitos internos, você vai levar toda a sua forma negativa, ruim, desamorosa de se tratar para a sua vida, para o seu relacionamento e isso obviamente vai causar todo tipo de embates possíveis. Então vale a pena você fazer uma introspecção, uma autoanálise de como você está no seu relacionamento com você mesma ou com você mesmo e isso vai, à medida que você for trabalhando a harmonia do seu relacionamento pessoal com você, isso vai melhorar naturalmente os seus relacionamentos amorosos aí no correr da sua vida. Ou mesmo os seus relacionamentos com outras pessoas, com profissionais, enfim. Quanto mais você aumentar o seu nível de amor, carinho e respeito por você, quanto mais você elevar a qualidade do relacionamento que você tem com você mesma e com você mesmo, melhor, mais saudável, mais harmonizados serão as suas relações amorosas ou mesmo pessoais. E como é que nós fazemos essa análise, esse entendimento, como é que nós melhoramos o nosso relacionamento com a gente? Tudo se fundamenta, obviamente, no amor próprio. Tudo tem uma base de fundamento de amor próprio. Mas para a gente não ficar tão subliminar, vamos dizer assim, vamos por partes, pedacinho por pedacinho. Em primeiro lugar, qual o seu nível de apego por coisas e pessoas? Qual é o nível de apego que você tem pelas pessoas ou pelas coisas? Esse nível de apego, quanto maior, mais difícil se tornará as suas relações. Ou seja, o apego que você sente por muitas pessoas, por algumas pessoas ou por muitas coisas, ou pelo seu trabalho ou pelo seu dinheiro, seja lá pelo que for. O nível de apego que você tem dentro de você faz com que você facilmente vá cair em estados de sofrimento e dor. Porque quem se apega vai sentir a falta das coisas que vão passando pelas nossas vidas. E, obviamente, tudo passa, tudo é passageiro, nada é eterno, nada é para sempre. As coisas, as pessoas e as coisas vão e vêm em nossas vidas. E quanto mais apego nós tivermos a essas coisas e essas pessoas, mais nós sofreremos à medida em que elas vão se diluindo de nossa existência. Quanto mais você tiver entendimento de que as pessoas vão, outras vêm, as coisas fluem nessa vida, as coisas vão, as coisas vêm, nada disso tem tanta importância. Vai ter um dia em que você, quando chegar o dia, o final da sua história, você vai ter que abrir mão de tudo na sua vida, você não vai levar nada com você, absolutamente nada do que você tem hoje, você vai levar com você. Então, ir se desapegando no correr da sua vida é uma forma de nós irmos aliviando o nosso nível de sofrimento, de estresse e, assim, nós vamos criando uma relação mais harmonizada com a gente mesmo. A outra questão, ou seja, dá uma olhada aí no seu nível de apego com pessoas e com coisas, quanto mais alto ele estiver, mais dificuldade você vai ter na sua relação com você e mais dificuldade você vai ter nas suas relações amorosas, pessoais. A outra coisa que é muito importante nós avaliarmos é o nível de amor que nós temos com o nosso corpo, por exemplo, a maioria de nós, vivendo aí as situações de estresse, de angústia, de ansiedade que nós vivemos em nossas vidas, vamos, de alguma forma, gerando um mal-estar ao nosso corpo muito alto, muito grande. Nós vamos, de certa forma, machucando, torturando, tendo uma relação absolutamente desconfortável, desamorosa, desrespeitosa e com total falta de carinho com o nosso corpo físico. A relação que você tem com o seu corpo físico vai influenciar diretamente na relação que você tem com as pessoas à sua volta, na relação que você tem aí com o seu parceiro ou a sua parceira. Se você está acostumado ou acostumada a viver com o coração angustiado, com o corpo tenso, se alimentando de forma compulsiva ou mesmo fazendo uso de outras coisas compulsivamente, se você maltrata o seu coração, o seu pulmão, o seu peito, se você maltrata o seu corpo, se você não faz nenhum tipo de exercício, se você não faz nenhum tipo de carinho, se você não está acostumado ou acostumada a relaxar um pouco o seu corpo físico para que ele não sofra diariamente as incorrências do seu nível de estresse, do seu nível de ansiedade, do seu nível de angústia. Não sei se você já reparou, quando nós estamos nesse estado de estresse, de angústia, de desarmonia emocional, vamos dizer assim, o nosso corpo físico, ele se retrai imediatamente, ele fica todo tensionado, que é uma forma dele te avisar que ele não está sendo bem tratado, que você não está tratando o seu corpo com amor, que você não está tratando o seu corpo com carinho, ele fica tentando te avisar através do aperto que a gente sente no coração, da forma como nós respiramos descontroladamente, da forma como as dores na coluna se apresentam e entre tantas outras incorrências e de certa forma muito mais graves que vão acontecendo aí na nossa saúde física em decorrência da falta de amor e de carinho com que nós tratamos o nosso corpo. O seu corpo ama que você o trate com muito carinho e com muito respeito, da mesma forma que você ama que alguém te trate com muito carinho e com muito respeito, entendeu? A relação, ela é direta. Se você começa a tratar o seu corpo com todo o amor do mundo, se você quando estiver tomando um banho, fizer realmente um carinho amoroso no seu corpo, se você prestar atenção na sua respiração no correr do dia, pelo menos por alguns instantes em que você possa respirar e dar uma relaxada no seu corpo físico, acalmar o seu corpo, você simplesmente dar um pouco de paz, de tranquilidade para o seu corpo no correr do seu dia, isso vai se transformando num hábito e esse hábito de relação amorosa que você vai criando com o seu corpo vai influenciar completamente as suas relações amorosas pessoais. Afinal de contas, se você não está tratando com amor, com carinho e com respeito o seu corpo, como você espera que alguém te trate com todo o amor, com todo o carinho e com todo o respeito, como você espera que você tenha capacidade e condições de tratar alguém com carinho, com amor e com respeito, se com o seu próprio corpo você vai causando aí tantas dores, tantos malefícios, tantas insurgências negativas por deixar-se contaminar, por altíssimos estados de estresse constantes, por angústias, por ansiedade, por uma série de incorrências, se você não consegue aí dar ao seu corpo dez minutos que sejam diários de exercício, uma caminhada, fazer algo que o seu corpo físico sinta-se bem, sinta-se feliz, se você não consegue dar um momento de amor, um momento de carinho para o seu corpo, como você pode esperar que isso aconteça vindo de outra pessoa, ou mesmo como você dará isso para alguém, se você não está proporcionando para o seu próprio corpo esses estados amorosos, esse carinho, esse cuidado, se você não está cuidando bem do seu corpo. A outra forma de nós atentarmos aí para entender como é o nível de amor nas relações que nós temos com a gente mesmo, é o nosso nível de qualidade dos nossos pensamentos. Quando nós estamos deixando inconsciente ou conscientemente os nossos pensamentos se tornarem verdadeiros filmes de terror que se passam em nossas cabeças, nós simplesmente não estamos aí tendo o menor carinho por nós, o menor amor por nós, a menor capacidade de reconhecimento do mal que nós estamos produzindo a nós mesmos através da insurgência dos nossos piores pensamentos. E se nós não estamos cuidando da nossa saúde mental através do reconhecimento de pensamentos que nos fazem tanto mal como nós vamos querer que nós possamos aí de alguma forma obter relações mais saudáveis com as outras pessoas, se dentro de nossas cabeças não param de incorrer pensamentos de desgraça, negativos, de culpa, de ódio, de raiva, pensamentos negativos de toda a ordem, se você deixa isso fluir sem parar para se atentar em algum momento e falar, puxa vida, esse tipo de pensamento não está me fazendo bem, eu estou deixando pensamentos negativos incorrerem dentro de mim? Para, respira, relaxa e deixa eu ver que tipo de pensamentos que me trariam bem-estar, que me trariam amor, que me trariam tranquilidade, que me trariam paz, eu posso vir a ter. Então eu começo a me lembrar ou a puxar na minha memória pensamentos mais gostosos, de alguma coisa gostosa que me aconteceu, de alguma coisa feliz que me ocorreu, ou de uma coisa feliz gostosa que pode vir a ocorrer na minha vida, ao invés de eu ser aí um pré-anunciador da desgraça da minha própria vida, eu posso muito bem começar a transformar aí a minha programação mental numa espécie de precursor de coisas boas, de coisas maravilhosas, de coisas gostosas. Quando você tem mais amor pelo seu corpo, isso vai incorrer naturalmente. A sua mente, os seus pensamentos, eles têm influência direta na forma como se sente o seu corpo físico. Olha como é que é interligada toda essa brincadeira que ocorre aí dentro de você. Então quando você começa a cuidar com mais amor do seu corpo, naturalmente, os seus pensamentos começam a ganhar um nível mais alto de qualidade amorosa. Você começa então a ter mais facilidade para obter melhores pensamentos. Tudo, lembra, tudo é uma questão de amor por você. Tudo é uma questão de amor próprio. Então quando você começa a cuidar melhor dos seus pensamentos, isso naturalmente está indicando que você vai se tornar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais harmonizada, mais tranquila, fazendo com que as suas relações pessoais amorosas se tornem também mais leves, mais tranquilas, mais harmonizadas. Tudo está diretamente relacionado à forma como você se relaciona com você mesma ou com você mesmo. E a outra forma de nós melhorarmos a nossa relação com a gente é justamente pelo nosso lado aí, pela nossa percepção das nossas emoções. Como nós estamos nos sentindo. Como nós estamos nos sentindo é justamente o sinalizador primordial da forma como nós estamos tratando o nosso corpo e a nossa mente. É como se a mente fosse aí a semente daquilo que nós vamos sentir. O corpo é uma consequência das emoções que você está sentindo dentro de você. Então, as suas emoções, elas dão para você um parâmetro sobre como está a qualidade dos seus pensamentos. Quanto mais você deixar-se mergulhar nas emoções negativas, quanto mais você se permitir vivenciar as emoções negativas que estão aí incorrendo na sua vida constantemente, mais o seu corpo estará sofrendo as incorrências negativas dessas emoções, mais ele produzirá estresse, ansiedade, tristeza, mais os seus pensamentos se tornarão ruins, causando então um desequilíbrio no seu ser inteiro, causando aí uma desarmonia no seu ser inteiro, fazendo com que a sua relação com você mesmo ou com você mesma se torne uma relação desamorosa, desarmonizada, que faz com que você não consiga ter relações melhores, pessoais, amorosas na sua vida. Então, as suas emoções vão sempre te orientar, elas vão sempre te dizer, olha, nós estamos aqui sentindo algo estranho, nós estamos com sentimentos ruins, vê o que está acontecendo lá, que tipo de pensamentos estão sendo produzidos na nossa mente, o corpo está reclamando, as emoções não estão sendo bem-vindas, o que nós estamos pensando que está produzindo esse tipo de emoção. A partir do momento em que você faz essa troca, ou seja, é muito mais gostoso, é muito mais saudável, é muito mais prazeroso nós sentirmos emoções de amor, nós sentirmos emoção de felicidade, nós sentirmos emoções de esperança, nós sentirmos emoções de tranquilidade, de harmonia, de paz, de bem-estar, de bem-estar, o seu corpo agradece, a sua mente agradece, o ser humano que você é, agradece demais, quando você está imbuído ou imbuída, de sentimentos prazerosos, gostosos, tranquilos, então quando nós vamos trabalhando aí, esta atenção, a forma como nós estamos sentindo aí, as emoções que estão sendo produzidas, pelo nosso ser, a partir de então, nós vamos começando a ter o maior grau de amor por nós, nós estamos melhorando o nosso relacionamento com a gente, as emoções nos avisam, as emoções sinalizam, e assim você pode estar mais consciente, da forma como você se sente, entendendo então, que tipo de pensamentos você está tendo, protegendo a partir daí, o seu corpo físico, de sofrer as incorrências, de dias e dias, e dias e dias, das emoções negativas, que vão machucando, atentando contra o seu corpo físico, todo esse trabalho, que deve ser feito aí, por nós, no intuito de melhorar nossas relações com a gente mesmo, elas realmente tornam as nossas relações pessoais, amorosas, muito mais saudáveis, muito melhores, a outra coisa que você ainda pode fazer aí, uma autoanálise, para saber como está a sua relação com você mesma, ou com você mesmo, para poder melhorar as suas relações amorosas pessoais, é o que você está carregando de peso no seu coração, o que você está obrigando o seu coração a carregar de peso, experimenta você botar aí, sei lá, 4, 5, 10 sacos, 10 quilos de saco de cimento, nas suas costas, e sai andando por aí, para ver qual é a sensação, que você sente, botando aí, 10, 20, 30 quilos, nas suas costas, e sai andando, passeando por aí, para você ver o que você vai sentir, é a mesma coisa que o seu coração sente, quando você carrega dentro de você, ressentimentos, raiva, ódio, a falta da capacidade de perdoar as outras pessoas, pessoas que lhe fizeram mal, o ressentimento, e o que é o ressentimento? É o ressentir, ou seja, nós ficamos vivenciando as mesmas emoções negativas, que nós vivemos na época, em que nós sofremos aí, uma incorrência negativa em nossas vidas, às vezes a incorrência negativa realmente, ela é muito aguda, e é mais difícil da gente tirar, esse peso do nosso coração, mas às vezes não, às vezes foi só alguma coisa que alguém falou, ou foi só um fracasso aí no meio do nosso caminho, na estrada da nossa vida, ou foi só alguma coisa que alguém nos fez, que ao invés de nós liberarmos o peso do nosso coração, nós ficamos ressentindo, isso o tempo inteiro, ficamos buscando aí, esse ressentimento, fazendo com que nós deixemos os nossos corações carregados de peso, o que faz muito mal para a sua saúde física, emocional, espiritual, o que faz com que você não esteja tendo uma relação amorosa com você, se você não consegue ter uma relação de amor, amor de carinho com o seu coração, tirando desse, tirando de dentro dele aí, as pedras que você porventura venha a carregar, por conta das experiências passadas da sua vida, ou seja, tudo que já passou, tudo que já foi, tudo que já aconteceu, nada que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor daqui para frente, mas tudo aquilo que você está com dificuldade, emocionalmente falando, de se desapegar, é simplesmente uma forma de você maltratar, apertar, torturar, pesar o seu coração, se você não está tendo carinho pelo seu coração, largando, abandonando, se desfazendo, de coisas que já aconteceram, e que você não tem mais como vivenciar novamente, ou seja, coisas que já passaram, e esses ressentimentos, não vão te ajudar a resolver situações passadas, de forma nenhuma, muitas vezes seguramos, esses pesos, no nosso coração, por orgulho, por conta de um ego ferido, por conta de, ah, eu não vou engolir tal situação, eu não vou deixar isso passar, isso é imperdoável e tal, e assim você está fazendo mal só para você, você não está resolvendo nada para frente, nada para trás, você só está causando aí, uma forma, só está gerando na verdade, uma forma desarmoniosa, desamorosa, de se relacionar com você mesmo, com você mesma, e nesse caso, mais grave ainda, porque você está lidando com o seu coração, o seu coração, é o centro da sua potência de luz, da sua potência de amor, da sua potência, da sua essência, de quem você é de verdade, a conexão que nós fazemos, com quem nós somos de verdade, ela advém do nosso coração, se você não está lidando com o amor, com o seu coração, como você quer lidar com o amor, com o coração de outra pessoa, como é que nós pretendemos, ter relações harmoniosas, com alguém, se nós não estamos conseguindo, ter relações harmoniosas, com o nosso próprio coração, ah, mas é difícil, Pedro, é muito difícil, lidar com essas coisas, estirar esses ressentimentos, perdoar, eu acho que é mais difícil, nós ficarmos carregando, esses pesos no nosso coração, eu acho que é mais difícil, nós sacrificarmos, relações amorosas, que podem ser tão gostosas, tão prazerosas, tão harmoniosas, por conta de, uma forma negativa, e não amorosa, de nós lidarmos, com o nosso coração, eu acho que isso é mais difícil, eu acho que isso é mais complicado, eu acho que vale a pena, o esforço amoroso, pra você retirar, qualquer tipo de peso, do seu coração, e isso também demora um pouco, uma vez que nós vamos acumulando, muito peso no correr, de nossas vidas, né, por conta das nossas experiências, daquilo que nós vamos, armazenando, dentro dos nossos corações, né, de forma que, leva um tempinho mesmo, pra você ir se desfazendo, desses pesos, e dessas pedras, mas vale a pena, porque você vai estar, qualificando, amorosamente, a sua relação, com o seu coração, e consequentemente, vai estar, gerando, uma relação, muito harmoniosa, muito prazerosa, muito feliz, e muito amorosa, com você mesmo, ou com você mesma, e isso não tem preço, porque isso vai se refletir, na forma com a qual, você vai se relacionar, amorosamente, com outra pessoa, ou simplesmente, com as pessoas, que estiverem aí, à sua volta, né, você vai ficar mais leve, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais satisfeito, mais satisfeita, da sua vida, você vai gerar, um espaço, no seu coração, pra você poder receber, amor, de muitas pessoas, você vai gerar, espaço, no seu coração, pra você guardar, coisas maravilhosas, coisas amorosas, coisas incríveis, coisas gostosas, que lhe aconteceram, em sua vida, e que ainda vão, acontecer, então, é como se você pegasse, o seu armário de roupas, jogasse, as coisas que você não usa, fora, ou doasse, ou simplesmente, limpasse, o seu armário, pra que você pudesse, abrir espaço, pra botar, roupas novas, coisas lindas, coisas graciosas, que você gostaria, de usar, na sua vida, é assim, que, essa, é a importância, de nós, limparmos, o nosso coração, de tantos ressentimentos, pra que nós, possamos, abrir espaço, para novas emoções, novos sentimentos, de amor, coisas absolutamente, maravilhosas, que podem vir a ocorrer, na sua vida, e você vai precisar, liberar teu coração, pra receber, essas coisas maravilhosas, é, faz essa autoanálise, você, faz essa, reconstrução, de personagem, e aí, você vai ver, como você vai ter, muito mais capacidade, de ter relações, amorosas, muito mais saudáveis, na sua vida, muito mais gostosas, esse é o grande segredo, pra nós, nos relacionarmos, bem, com as outras pessoas, qualificando, a forma, como nós, nos relacionamos, com a gente mesmo, muito obrigado, por você, me dar coisa, tão preciosa, da história, da sua vida, como o seu tempo, muito obrigado, por isso, e que você, dê um lindo ponto de virada, no filme, da sua vida, faça isso, antes que seja, tarde demais, porque vai ter uma hora, em que o destino, apesar de tudo, aí, que você está carregando, tem uma hora, em que o destino, vai dizer para todos nós, corta.